Quer um carro para passear com a família? Quer um utilitário? Não importa o que não faltam aqui no Parque de Seminars da Fiat Florença, são opções, aliás, boas opções, opções de bons negócios, aproveita e é claro, tem presente um GPS para você comprar o seu carro aqui. Vou te falar desse Voyage, você presta atenção, carro bastante espaçoso, motor 1.6, esse é o modelo Comfortline 2010, ele é completão, de R$ 35,800 por R$ 33,500, você ganha sem um GPS. Agora você quer um utilitário, tá aqui, olha, super bacana, estrada, Adventure 2009 completa, preço também caiu de R$ 36,800 por R$ 35,500 e esse valor você financia inclusive 100% sem entrada, se você preferir. O carro que você já tem, traz para ser avaliado aqui, eles garantem uma excelente avaliação. Endereço, telefone, anota, Marechal Floriano Peixoto, 3.333. Telefone é o mais famoso da cidade, 3, 2, 3 e 15, 15, todos os carros periciados e com GPS, presentando a Fiat Florença para você, vem para cá.